Oi, pessoal, bem-vindo a essa nova ação da EID, em que nós vamos fazer várias entrevistas, não só agora nesse período, mas ao longo de todo o ano, ano que vem, etc. E claro que, para começar, a gente trouxe nada menos que a doutora Rosângela, doutora Rosângela Arnett. Eu vou pedir para ela se apresentar e, na sequência, eu já falo, né, já falo da nossa entrevista. Então, é um grande prazer estar aqui com você, Paulo, e com todos os nossos ouvintes aí, todo o pessoal da EID, que é um... Nossa, a gente fica muito feliz, né, de estar dando continuidade para esse propósito, que é passar informação. Então, eu sou a Rosângela Arnett, eu exerci medicina por 37 anos, durante pelo menos 17 anos eu trabalhei com um sistema floral de ação quântica no meu consultório, mais de 10 mil pacientes tratados com esse tipo de terapia, mas há mais de 30 anos que eu utilizei, utilizo, utilizei as terapias ligadas com energia. Isso me fez buscar muito mais conhecimento, né, e aí eu fui fazer cursos e muita coisa que agora, agora realmente, neste momento, eu acabei o doutorado na International Quantity University. Eu tenho, então, um doutorado em Medicina Integrativa Quântica, né, e estou terminando o PHD também, que está me deixando, ó, muito, 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 vamos dizer assim, estudiosa, mais ainda do que já era. Mas isso tudo para o lado acadêmico, né, eu tenho várias especializações, eu sou especialista em nutrologia, sou especialista em terapias, na verdade, práticas ortomoleculares, na época eu fiz uma especialização pelo MEC, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e era Medicina Ortomolecular. Mas, por uma questão de que não virou especialidade médica, hoje o curso se chama Práticas Ortomoleculares, mas meu certificado é Medicina Ortomolecular. Eu também tenho especialização em Saúde do Trabalhador, e tenho especialização em Medicina do Trabalho, que é uma especialidade médica, mas eu não atuei nessa especialidade, eu sempre trabalhei como médica perita, que é aí o outro lado da minha carreira, né, já que é para falar um pouquinho sobre mim, eu trabalhei sempre muito e trabalho hoje, numa coisa que eu amo, que nem é mais trabalho, porque hoje eu me dedico exclusivamente à questão acadêmica, a passar informação e a fazer as consultorias para os profissionais da área de saúde. Mas eu trabalhei muito tempo também na perícia médica, né, fiz uma carreira na Prefeitura Municipal de Curitiba, e eu também tive o consultório sempre, desde o dia que me formei, eu sempre trabalhei com consultório médico privado, né. Nós também trabalhamos, então, com a parte de, dentro da área da perícia médica, eu tive também uma ação muito grande que eu desenvolvi em relação a passar conhecimentos também. Então, a gente criou muitos, muitos programas na Prefeitura, em que a gente trabalhava com o profissional da área, todo o profissional da Prefeitura, todos os funcionários da Prefeitura, o que também me deixou muito feliz, que eu sei que a gente pode, dessa forma, modificar as vidas, né, fazer as pessoas terem uma vida melhor, que é esse o meu grande objetivo. Então, eu já, já também trabalhei com a oligoterapia, que foi o que me fez mudar a cabeça, como eu digo, né, então, essa mudança da medicina convencional para todo o resto, né, que a gente faz junto, começou com a oligoterapia, e eu fiz muitos cursos nessa área. Sei lá, devo ter esquecido algumas coisas, mas acho que já falei bastante. Não, perfeito, perfeito. Na verdade, você já falou alguma coisa relacionada à próxima pergunta, né, que era a sua experiência como médica, e que atuou já em várias cidades, né, em vários países. Eu sei da sua inserção pelo mundo afora, né, não sei se gostaria de complementar alguma coisa além disso. Eu, particularmente, já vi uma palestra sua em Portugal, né, e sei que você já fez em outros ambientes também. Não sei se quer fazer alguma colocação sobre isso. Então, nessa minha proposta de passar conhecimento, eu venho há bastante tempo, isso realmente há muito tempo, eu nunca parei para contar, mas eu tenho aí muito mais de, sei lá, 25 anos que eu sou palestrante, né, muito mais. Na primeira palestra que eu fiz, acho que foi logo em seguida que eu comecei a trabalhar mesmo como médica. Mas vamos dizer, há mais de 25 anos que eu sou palestrante. Me convidam para palestras em vários eventos, né, e geralmente são eventos ligados com a área de saúde, mas eu também já fiz palestras em eventos ligados à ação social, né, e também já trabalhei como palestrante, já dei palestras ligado com qualidade de vida, bastante na área da qualidade de vida, que está tudo meio integrado. Mas, assim, em relação a palestras, eu já fui realmente convidada, já palestrei com grandes nomes no Brasil, fora do Brasil, que me deixa muito feliz, né, a gente aí dividiu o palco, como a gente diz, com nomes aqui no Brasil, vários palestrantes brasileiros muito conhecidos, e também fora do Brasil. Eu já fui palestrante em vários eventos, são eventos internacionais na área da saúde quântica, na área da saúde natural, né, em Portugal mesmo, eu já participei de um congresso, é esse que a gente, né, estávamos lá lançando, inclusive, um curso, que depois a gente vai falar dos cursos, né, nós lançamos um curso de pós-graduação com a EID, em Portugal, foi um congresso de medicina natural em Lisboa, em abril do ano passado, em que eu fiz palestra e dei também um minicurso lá, uma espécie de workshop. Eu também fiz palestra num congresso de medicina natural na cidade do Porto, depois, numa outra ocasião que eu voltei a Portugal, e ainda fiz também palestra num outro congresso que me deixou muito feliz, que foi em Setúbal, que foi em novembro do ano passado, e eu fiquei feliz pelo tipo de congresso, que era um congresso voltado para a gerontologia, para uma ideia de como ter um envelhecimento mais saudável, que é uma área muito importante, e cada vez mais a gente está se dedicando também a fazer essa parte de conscientização, né. Então, esses congressos em Portugal foram muito importantes, agora, infelizmente, eu não sei as datas, né, mas a gente, eu já estou convidada, já aceitei para participar do segundo congresso internacional da felicidade em Lisboa, que originalmente seria no final de maio, agora de 2020, a gente não sabe quando é que vai ser, mas vai acontecer, né, a gente às vezes tem que dar uma paradinha na vida para depois ela continuar, mas é também algo interessante, eu também estou convidada para um evento e fazer uma palestra na Espanha esse ano, né, eu ainda não dei a minha resposta, mas fui convidada para uma palestra num congresso internacional em Barcelona. Então, provavelmente, a gente, dependendo de como vai ser a volta aí de tudo, com essa questão, né, que nós estamos atualmente, né, numa situação aí de quarentena, mas, como eu pretendo que esse vídeo fique muito tempo no ar, a gente vai dar continuidade à vida, né, a vida continua. Eu também já fiz palestra em um workshop, dei um workshop no México, em Guadalajara, que foi muito legal, uma experiência maravilhosa, um país muito interessante, né, e também fui convidada a dar uma palestra num congresso em, na verdade, um evento em Miami, o ano passado, mas aí ele bateu com algumas minhas datas e eu deixei para este ano e também não sei quando é que vai ser. Mas a gente tem, assim, algumas coisas recentes, né, ao longo da minha carreira, eu já fiz muitas palestras, já também palestrei na Argentina várias vezes, em vários, inclusive fiz uma semana de imersão lá, dei um curso numa universidade, na maior universidade de, é o Max é o nome, é a Universidade Maria Auxiliadora, é onde tem o maior número de brasileiros fazendo curso de medicina na Argentina. Eu fui convidada e fiquei lá, dei um curso de imersão para eles, na área das ciências da saúde quântica. Então, a gente está aí, realmente, fazendo um nome também internacional. A verdade é que eu acho, assim, que nós precisamos espalhar o máximo possível o conhecimento. O meu objetivo principal, claro, é para os brasileiros, mas eu vejo, assim, que onde a gente é chamado são as oportunidades, né, e a gente deve aproveitar essas oportunidades. Sou muito grata por essas oportunidades. Eu comecei a fazer palestras palestras numa área de, mais voltada para o lado da ginecologia, lá atrás, 30 anos atrás, 30 anos mais, talvez. Depois eu passei um bom tempo com a parte de orto-molecular. A gente está aí no, eu acho que agora já deve estar aí no 32º, 3º ou 4º, sei lá, congresso de orto-molecular, mas eu já fui palestrante do congresso de orto-molecular do Efraim Oswer, várias vezes, pelo menos umas oito vezes que eu lembro, eu também já palestrei lá. Eu tenho alguns, algumas palestras que eu dei, assim, que me marcaram bastante, né, que foram palestras com pessoas internacionais. Então, por exemplo, nós tivemos uma conferência internacional de saúde quântica em Gramado, onde eu encontrei novamente o meu grande professor, né, que é o Amity Gozuami, ele foi meu professor na International Quant University, eu me encontrei com ele no Havaí, quando eu fui lá, em função da faculdade, eu participei de um congresso de medicina, medicina quântica, congresso internacional de medicina quântica no Havaí, ele estava também lá, tinha a ver com a minha faculdade, com a universidade, e a gente se encontrou. E depois nós nos encontramos nessa conferência, e ficamos no mesmo hotel, tivemos, assim, bastante vezes que nos, trocamos figurinhas fora do palco, como a gente diz, e foi algo que me marcou bastante. Nesse, nessa conferência, eu também tive uma, uma grata satisfação de ser a única brasileira que participou de uma mesa redonda com todos os convidados, os palestrantes internacionais. Eu fui a mediadora dessa mesa redonda, e lá a gente tinha, assim, vários da Itália, dos Estados Unidos, além do Amity Goswami, também tinha uma outra especialista em constelações familiares, a Ruri, ela é especialista em constelações familiares empresariais, o que foi muito interessante. e também aquele, agora esqueci o nome dele, mas o que se diz parente do Tesla, que está no Brasil, também estava lá. Então, assim, a gente conheceu muita gente, mas, assim, no meu coração está sempre um congresso que a gente criou, né, Paulo? Eu e você... Eu ia falar dele, claro. Então, tá. Então, você fale primeiro. Não, 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 por favor, é melhor. Sérgio, você só ia dizer que, dentre as personalidades internacionais, você já esteve no mesmo congresso que o Deepak Chopra, você já esteve no mesmo congresso que o Dr. Quantum, com o Lair Ribeiro, né, quer dizer, várias pessoas que passaram por esse congresso que nós criamos, e também, em toda a história nossa, aqui na Escola Internacional de Desenvolvimento, das pessoas que estiveram conosco, que não são tão famosas, mas também tem essa grandeza, né, no que se refere a passar o conhecimento. Eu estou falando isso porque a própria doutora Rosângela, lá para frente, também vai entrevistar outros especialistas, outros cientistas. Então, já estou antecipando aqui. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que eu sou a pessoa das parcerias, né? Eu acho que a gente tem que realmente agregar, chamar para perto de nós, as pessoas que vão nos ajudar, e que estão vibrando na mesma frequência, e na mesma onda, e eu tenho muito prazer em dizer que a gente tem muita gente no Brasil. Alguns, muitos deles foram até nossos alunos das pós-graduações, mas já tinham o seu brilho, né, e a gente tem muita estrela aí, né, vamos dizer a verdade. Temos muitas estrelas dos nossos professores e nossos palestrantes dentro de uma proposta que começou em 2012, né, e eu acho que isso talvez seja interessante, até para ficar isso bem registrado, 2012 eu já vinha num processo de consultorias acadêmicas e de cursos e eventos e palestras com a Fisioclantic, então, a minha vida, assim, antes da Fisioclantic, que é uma empresa dos sistemas florais lá, do sistema floral de ação quântica com a tecnologia Quantum Health e é uma empresa voltada a, que tem, assim, grande parte dessa empresa é voltada à educação continuada na área de saúde e isso me deixa muito feliz de ter participado sempre disso, desde o início, praticamente, mas antes da Fisioclantic eu já estava nesse processo de palestras, eu já dava palestras no congresso do Efraim, eu já, eu já tinha muitas, já tinha muitos eventos que eu já tinha, inclusive eventos que eu mesmo criei e eventos que eu participei porque essa é uma parte da minha, vamos dizer assim, do que eu nasci para ser, como eu, eu gosto muito dessa frase do Bruno Gimenez lá de, de Porto Alegre, na verdade, ele não é de lá, mas ele mora muito tempo perto de Porto Alegre e eu gosto muito de, de uma frase que ele diz, né, aquilo que você nasceu para ser, será que é isso que você está sendo, aquilo que você nasceu para ser, e eu vejo que eu, que eu sempre tive essa, esse viés ou essa veia, né, de, de passar mesmo aquilo que eu acredito e, e, incisivamente, talvez até demais, como dizem, que eu sou muito dura porque eu falo muito, e falo aquilo que eu acredito, mas eu acho que faz parte da minha natureza e eu sou dessa, dessa ideia que a gente precisa realmente colocar para as pessoas aquilo que existe, aquilo que é bom, mas de uma forma que seja científica, que tenha fundamento, isso eu tenho buscado muito na minha vida e eu já fazia isso antes da Fisiopântica, mas óbvio que eu tendo uma empresa como a Fisiopântica para me ajudar a me deslocar para o país e a poder passar conhecimento foi algo muito importante, eu sou muito grata. É claro que nessa situação de, de estar falando sobre produtos e falando sobre uma ideia terapêutica totalmente inédita que quebra paradigmas, que é o fato de usar energia, né, engarrafada, o que já veio lá da década de 30 com a olicoterapia e depois os florais quânticos trouxeram essa visão para a gente, isso começou num certo momento as pessoas quererem saber mais, né, então aquilo começou a me incomodar porque eu ia dar cursos e a gente fazia no final de semana, na época eu trabalhava ainda muito em consultório e até tinha emprego público, então a gente começou a ter uma exigência praticamente dos outros profissionais da área de saúde onde eu aprendo mais isso e eu comecei a dizer, gente, tem que estudar, olha, tem o livro tal, tem o artigo tal, tem o fulano que fala isso, começou a coisa a volumar e eu chego num ponto em que óbvio que isso não acontece sozinho, né, Paulo, você havia, foi toda uma situação, né, quem nos conhece sabe, que você já estava num processo de coordenação da saúde, da área da saúde, numa grande empresa também, que é o Ninker, e naquela época a gente acabou se encontrando em função de que faltou um professor para uma pós-graduação que estava, que meu marido, né, também é Paulo, né, os Paulos da minha vida, meu marido também é Paulo e também é professor e palestrante e também é, na verdade, a grande ação dele é na área da perícia médica e da auditoria, ele também é médico, hoje é auditor do Estado, mas na época ele era professor dessa, dessa, de uma pós-graduação em perícias médicas e a gente, e lá no fim do mundo, lá no Pará, na Belém de Pará, e aí, assim, na quinta-feira eles chegaram para mim, assim, nossa, o professor do sábado agora quebrou o pé, você, você veja, né, a gente é meio doido mesmo, né, imagina se, hoje, a gente encontra pessoas que nem nós, assim, assim, vem cá, vem cá e vai dar uma aula de dois dias sobre perícia, coisa que na época eu fazia perícia, estudei, né, trabalhava com isso, mas nunca tinha dado aula disso, mas foi assim mesmo que aconteceu, né, essas passagens até são interessantes, aí, assim, de quinta para sábado eu estava, de repente, no Pará, dando aula de perícia média, mas tudo bem, fazia parte da minha história, né, e aconteceu que, na volta, que eu me encontrei com você, definitivamente, a gente já tinha se encontrado, você, meu professor, numa especialização em, eu acho que, saúde do trabalhador, mas aí, tem epidemiologia, exatamente, epidemiologia, então, você veja como as coisas são, né, há uma espécie de sincronicidade, que a gente vê, que é a onda, que a gente vibra, e eu me lembro perfeitamente daquele dia, em 2011, foi isso, em que nós sentamos, nós sentamos a conversar ali, na tua mesa, e naquele dia surgiu a primeira pós-graduação em saúde quântica no Brasil e no mundo, porque foi a primeiro curso que tinha o aval do Ministério da Educação do país, né, o que me deixa muito feliz, porque nós realmente criamos algo totalmente inédito, né, é uma inovação, que hoje ainda é uma inovação, e daquele dia em diante, aí, nós estamos com mais de 30 turmas, e estamos com a EID, que você criou a EID numa necessidade também, quando nós ficamos aí, precisando manter nossas aulas, nossa promessa das aulas presenciais, o que eu também sou muito grata, sou muito grata a você, porque a gente tinha criado uma situação, né, de vários profissionais estarem aguardando as pós-graduações, e a gente tem, assim, hoje, realmente, é algo que me dá muito prazer em dizer, de ter criado, então, a gente, nós criamos a pós-graduação em saúde quântica, também, na, na, no estilo especialização, pelo MEC, né, e com a extensão universitária também associada, para quem não gostaria de fazer o TCC, ou não teria uma graduação, né, porque a gente quer realmente levar o conhecimento para todo mundo. Depois, nós criamos vários cursos, então, quando a EDI surgiu, nós acabamos tendo uma parceria muito maior, e foi aí que criamos os outros cursos, mas aquele momento, em 2012, quando nós lançamos a primeira pós-graduação, que foi aqui em Curitiba, e que, na minha cabecinha, era assim, nós íamos ter uma pós-graduação por ano em Curitiba, nunca imaginei que ia estar no Brasil inteiro como aconteceu, né, foi uma coisa muito legal, foi uma cocriação de realidade maior do que aquela que a gente pensou, mas, na verdade, naquele momento, nós fizemos algo audacioso, e hoje eu olho para trás e penso assim, nós dois éramos doidinhos, né? Acho que somos ainda, né? Bom, sim, ainda bem, ainda bem, isso nós não perdemos, né? Mas, na verdade, algo muito audacioso, né? É bom a gente ter assim a, talvez essa entrevista fique muito grande, mas eu acho que é interessante que a gente guarde isso gravado, né, para que não se tenha, não se perca esses momentos, né? Nós fizemos um projeto quanto que tinha a pós-graduação e a extensão, que naquela época, oito anos atrás, nós tínhamos a ideia de virar, né, uma possibilidade de ter lives, agora a gente chama assim, na época eu nem lembro o nome daquilo, mas eram momentos, então, uma vez por mês que eu entrava ao vivo, né, e tinha núcleos em todo o Brasil, todos os que se inscreviam e recebiam os links, eles estavam também ao vivo, como se fossem aulas, né, ao vivo, mas à distância. E a gente criou isso e funcionou razoavelmente bem por algum tempo, com alguns problemas de tecnologia, que hoje, com certeza, está muito melhor e resolvido, né? Mas, na verdade, aquilo já foi um começo, né, dessa proposta em EAD que a gente chegou hoje, certo? Bom, de qualquer maneira, junto naquele projeto, nós tínhamos outra coisa muito legal, que é o congresso. Então, nós criamos o congresso de saúde e terapias quânticas, que é o CSTQ, que, por sinal, se transformou também em algo muito maior, né? Então, o congresso também foi algo que nós criamos pensando em dar uma espécie de respaldo científico para a saúde quântica no Brasil. E também a nossa visão do congresso sempre foi, nós temos os anais do congresso, porque nos anais do congresso, a gente teria os casos de sucesso, que seria uma forma de guardar isso com uma referência bibliográfica importante, né? Então, desde lá, a gente já tem essa visão do acadêmico, da ciência, e de uma comprovação científica mesmo de tudo que é possível dentro dessa, hoje chamado, práticas integrativas, né? Mas que nós sempre tivemos essa ideia na parte da saúde quântica, sempre na parte da energia, né? e trabalhar com energia. Portanto, o congresso foi algo que para mim foi, assim, um marco muito importante nessa condição que nós podemos dizer hoje que temos de autoridade da saúde quântica no Brasil e até fora dele, porque o nosso congresso é internacional também. Nós também criamos junto, porque só essas três coisas nos serviam, né? Nós tínhamos que fazer mais, nós criamos junto uma revista, que foi a revista Saúde Quântica, que depois, né? Ficou com cinco edições no site da Uninter, mas depois e logo em seguida foi criada a revista Saúde Quântica Informativa, que é totalmente financiada pela empresa, né? Pela Fisiocôntica. Então, a gente tem uma parceria com essa empresa que nos permitiu depois fazer a manutenção de tudo isso, porque isso tudo custa muito dinheiro e a gente sempre precisa que haja as parcerias com as empresas. Os congressos, eles aglomeram, né? Várias empresas que fazem o apoio, mas é a Fisiocôntica que toma conta da parte principal, da parte mais de organização e a parte que seria mais do custo real. Por isso que a gente tem um congresso que tem uma cara de um congresso mais voltado aí para os florais, mas, na verdade, isso é uma parceria, porque esse congresso é um congresso acadêmico, que hoje ele tem o aval da Escola Internacional de Desenvolvimento, quer dizer, desde 2016, né? Acho que é desde 2016 que ele está com esse aval. Eu estou explicando assim para que as pessoas entendam e até para a gente registrar mesmo isso, né? Nós temos daí, a partir, então, dessa ideia, então, tem uma revista, tem um congresso, tem uma parte em EAD que depois ficou por um tempo meio paradinho, e aí tem a pós, e aí nós passamos a ter a possibilidade dos cursos totalmente em EAD com a EID. Quer falar um pouquinho do início da EID? Sim, o início da EID, na verdade, está me entrevistando agora, né? E eu já vou sugerir aqui que a gente faça uma segunda entrevista para você falar do que é saúde quântica e do que são os PICs, porque, senão, a gente vai explodir em tempo, né? Mas a EID surgiu em 2015, quando nós tínhamos essa proposta da expansão dos cursos de saúde quântica para o Brasil como um todo, né? Essa instituição que eu também sou grato, que eu trabalhei até então, cessou, né? Descontinuou os cursos presenciais fora de Curitiba e a gente teve que procurar uma outra solução. E aí a gente viabilizou a EID, né? E já em 2015, 2016, a gente deu oportunidade àqueles alunos interessados anteriormente a dar em sequência aos cursos de pós-graduação na área de saúde quântica. Só que a gente criou um curso um pouco diferenciado, né? Que é a terapia vibracional quântica que tem um viés um pouco mais científico voltado para os florais quânticos diferentemente daquele criado na Uníder que era a saúde quântica de uma forma geral, filosófica, conceitual e teórica. Então esse outro, na verdade, teve uma especificidade maior voltado às terapias florais quânticas, né? Que é o objeto do nosso próximo assunto na próxima entrevista. Porque hoje é importante que, acho que, na verdade, nessa área não tem quem não conheça a doutora Rosângela, ela falou em gratidão, eu gostaria também de expressar a minha, ela é importante registrar tudo isso, né? E por tudo que a gente tem feito desde então, né? Sempre buscando a ciência, sempre buscando a veracidade, a gente viu a área quântica de certa forma, ter o termo ser utilizado indevidamente, mas nós nos mantivemos sempre fiéis ao conceito científico, né? Você buscando seu doutorado e a gente sempre produzindo conteúdos muito, muito estudados, com muita referência e hoje ampliando esse rol, né? Então, acho que é importante aqui eu colocar essa gratidão por tê-la conhecido e depois que a gente começou a construir em conjunto, sempre na perspectiva, né? Da busca da saúde das pessoas, da qualidade de vida, da transformação, né? E aí eu acho que no próximo entrevista a gente vai falar um pouco do universo, da saúde quântica, do que são os fixos, se não, uma entrevista de meia hora vai se tornar duas horas. O que nunca é muito, né? Para mim que é muito bom ouvi-la sempre, né? Mas para a gente ter esse formato já definido. Eu fico muito feliz da gente ter começado, então, registrando todas essas questões, né? E, assim, para mim foi sempre muito tranquilo e me deu sempre muito prazer montar esses cursos e criar, né? Assim como nós criamos o Saúde Quântica, depois eu criei junto com você, mas basicamente a gente criou essa ideia, né? esse viés terapêutico que foi o Terapia Vibracional Quântica e, com certeza, eu vejo que a gente evoluiu bastante em relação a conteúdos e, principalmente, a casos, né, de sucesso que os nossos alunos são maravilhosos em relação a isso, né? Com certeza. E as inserções, né? Nossos projetos futuros, né? No México, em Portugal, França, enfim, né? Todos esses outros que alguns países nós já temos consolidado, né? Como alunos de Portugal, né? O curso no México, né? E esses outros que nós estamos implementando pouco a pouco. Inclusive o mestrado, né? Que está em andar... O mestrado em Portugal que a gente está... A gente está... É, a gente está numa... num processo de consolidação desse mestrado que eu acredito que vai sair, sim, vai dar certo, a gente já está bem avançado, né? Eu gostaria só, antes de nós terminarmos, falar, então, que a gente ainda criou o Teorias Quânticas Aplicadas à Qualidade de Vida, que é um curso que... Para público em geral, não apenas para profissionais da área de saúde, levando o conhecimento para que esse conhecimento faça um empoderamento pessoal, né? Que essa é a nossa visão. E esse é o curso que nós lançamos em primeira mão em Portugal e para todos os países de língua portuguesa e ele também está disponível em IAD aqui no Brasil. Em cima desses dois cursos que são mais robustos, a gente também tem algumas extensões universitárias, né? Temos o sistema vibracional, sistema floral vibracional, que é uma que eu gravei, e outra que é a Biologia Quântica, que é outro curso também, que é uma extensão universitária que eu fico muito feliz, porque já estamos aí com alunos nos dando um feedback maravilhoso. E talvez eu deva encerrar aqui dizendo que eu me realizo muito com os nossos cursos. Hoje, realmente, eu estar podendo colocar conhecimento disponível em todas as... de todas as formas. Eu aí sou autora de cinco livros, tenho mais... trocentos na cabeça que não deu tempo de botar no papel, mas tenho aí a vontade de escrever mais artigos, eu tenho muitos artigos escritos também, e tenho também aí a minha possibilidade, né, de passar esse conhecimento, tanto de uma forma formal com a EID, como dessa forma mais informal, que eu dou com minicursos, cursos, palestras, etc. e também aqui nesse formato de online, de... da informática que eu tenho cada vez mais me voltado para ele, né, que eu acredito muito que é o nosso futuro. Aliás, eu venho tentando realmente mostrar para as pessoas que é o melhor jeito de aprender, porque você vê de novo, você olha outra vez, você escuta de novo, eu fiz o meu doutorado todo e o PhD assim, e para mim isso me mostrou, claro, que tem que ter, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter disciplina, mas também é uma forma que ajuda demais, porque é a hora que você pode, que você faz, é no teu ritmo, e outra coisa que eu acho maravilhosa é essa possibilidade de ver de novo, porque cada vez que você assiste a aula de novo, você aprende mais um pouco, né, então isso é algo que me deixa muito feliz também, de poder participar de tudo isso e poder colocar essa, esse formato também aí, né, eu acho que é mais ou menos isso, né? Com certeza, na verdade, né, eu quero falar da, você falou, né, dessa gratidão sua, da nossa, da ID também, como um todo, e dos nossos cursos, né, que nós vamos lançar ainda esse ano, que é a Oncologia Integrativa, né, importante, já no segundo semestre, nós vamos lançar também Saúde Mental Integrativa, e são cursos que praticamente estão prontos, mas a gente vai lançar, né, o Oncologia Semipresencial e o Saúde Mental e a D, pode falar. O Sistema Vibracional. Ah, sim, o Sistema Vibracional em Saúde. É o outro que está no meu conto. Vai trabalhar o diferente do horário. Muito legal. Tudo que for Vibracional. Eu tenho a impressão que a gente vai ter que definir um tema específico, porque a gente sabe que com todo o seu conteúdo e conhecimento, a gente vai muito longe. Então, quero agradecê-la mais uma vez por essa oportunidade e nos veremos na próxima entrevista já, e você entrevistando, né, já tem o projeto da Emília. A gente tem uma lista enorme de gente a ser entrevistado. Vamos fazer mistério e um pouco de... Obrigada, doutora Rosana. É um prazer em falar. Namastê. Beijão. Tchau, tchau.